Papá, papá, olha o que eu estou a ver na internet. Estão a dizer que o tio Nice deu dinheiro ao papá. Oh, filha. E o que é que a minha filha achou? É verdade? Acho que não, porque o papá tem muito dinheiro aqui. Exatamente. Então, viu bem, filha? O papá está aqui a fazer conta-se de como pagou os funcionários daqui de casa. Não é? Daqui do resort. Agora imagina, conta-se de dinheiro. Sabe o que é isto? Sim. Que nota é? Eu acho que são euros. Exatamente. São 100 euros por nota. Aqui tem vários. E o tio, como você está a chamar de tio, não vou tirar este pervilejo, minha filha. É tu que tem sempre que é mais velho. Ok? Pronto. Mostrou aquele dinheiro num aeroporto. Pega tudo um fã, filha. Pegou aquele dinheiro do aeroporto. Aquele dinheiro que ela apresentou ali à minha filha. São dinheiros que os seus clientes, que não conhecem, onde é que saem aqueles perfumes, entregaram para trazerem cá de uma caixa, dois perfumes, três perfumes. Então, aproveitou-se aquele momento no aeroporto para fazer aquele vídeo contra o papá. Vocês receberam aquele dinheiro? Não. Já ouviu? Então, eu disse, papá, não tem dinheiro. Isto é o quê, filha? É dinheiro, papá. Quantas vezes em casa entrou sacos e papá levou outro, mandou levar o banco? Milhastos. Não diga mais nada. Portanto, eu digo o seguinte. Nice zoo, a.k.a. Chakazo. Muito cuidado. Eu acho que tu perdeste-se. Vai a doente também que você lhe mandou entregar o dinheiro. Não sei se desviou o dinheiro ou o quê. Mas aqui não chegou nada. Digo-te uma coisa. Nice. Para reagires contra mim, tinha que te preparares muito. Tinhas que te preparar muito, Nice zoo. Eu não tenho dinheiro. Eu sou o dinheiro. Eu sou o dinheiro, Nice. Isto aqui é dinheiro, Nice. Tudo isto é dinheiro. Ouviu uma coisa. Um milhão. Dois milhões. Três milhões. Quatro milhões. Cinco milhões é assim. Caso não sei o que fazer com esse dinheiro. Você vem me dizer. Ai, não. Levem esse dinheiro. Não dá beleza. Para se tratar tal maluco, mano. Mas por que que feio não tem medo? Nice. Fica até a primeira e a última vez. Se quiseres me competir. Ou querem discutir comigo. Não mexe no dinheiro. Eu sou o parente de fazer vídeos com dinheiro. Tudo pelo João. Tudo pelo João. Está bem, minha filha, está? Ai, papai, estou cansada. Está cansada? Vai descansar, vai. Leva as coisas, irmãos. Deverem aí dentro, está? Está bem. Deverem. Amanhã vão lá se calhar o shopping. Ou qualquer. Sempre assim. tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Obrigado.